Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo Que era tanto contratempo que já tava agoniada Perreada, sufocada, não queria ser mais minha namorada Eu não podia fazer nada, todo mundo viu Você mesmo quem saiu pela calçada, mala e cuia pendurada Carreira desembestada pra parada Apanhar o ônibus das sete Corri atrás com meu chevette, mas deu prego Eu segui cego sem você, cego Fudeu meu ego e toda vez que eu me apego Quanto mais eu me entrego, mais esfrego na carriça Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar Mas fui me armando, me despindo, me trocando Me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa Mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto Deixando o portão aberto para quem quiser entrar E vem você com essa cara lisa De quem se arrependeu, se perdeu na vida Se perdeu já era, já era Já te quis, não quero mais Já me deu desengano Não me importa que tu morras No sereno cochilando